A CIDADE NO BRASIL Meu pai era médico, tinha tio médico, primos do meu pai, médico. Então isso me encaminhou para a medicina. Eu falei, eu quero ser isso. Nunca queria outra coisa. Não aprende. Não sei como é que aprende a ser cientista, não sei. A CIDADE NO BRASIL A gente passou a ter um método para poder realmente estudar parasitas antigos. Eu me inoculei, e inoculei o pessoal que trabalhava comigo, os colegas, os dois ou três colegas. Eu engoli cocô, se você quer muito francamente. E eu pensei o seguinte, olha, se eu não fizer nenhuma descoberta espetacular, pelo menos eu vou inventar um termo. Aí, inventei paleoparasitologia. Um dia o Quixote disse, eu não me lembro mais quantas guerras nós ganhamos e quantas guerras nós perdemos. O outro disse, nem eu. Nem me lembro mais se as nossas guerras eram justas ou injustas. Nem eu. Agora, eu me lembro muito bem, disse o outro, quanto nós nos divertíamos nas nossas guerras. Esse é o resumo da história toda da ciência para mim. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.